A Escola Espaço Educação atua na área da educação infantil e fundamental 1 há 30 anos, contando com profissionais especializados como pedagogos, psicopedagogo, nutricionista e professores capacitados em suas áreas. O currículo escolar dispõe também de aula de dança, balé, natação, culinária experimental, entre outras. Temos como missão educar de forma ampla, desenvolvendo, pensar, a afetividade, os valores essenciais à vida cotidiana, possibilitando ao aluno uma postura crítica, participativa e dialógica, incentivando a descoberta e a valorização das experiências individuais e coletivas, transformando-o num cidadão mais ético e responsável. Todos nós estamos empenhados em atingir essa missão, para que a educação faça a diferença na vida dessas crianças e elas no meio em que vivem. Legenda Adriana Zanotto